alguma decisão, medo de praticar alguma coisa, então a primeira coisa é nós nos colocarmos junto com as outras pessoas que também tem medo, você tem medo da prova que você vai fazer domingo, não é só você que tem medo disso, todo mundo tem medo, tem medo de fracassar na prova, não é só você que tem medo de fracassar na prova, tem medo de ser reprovado de novo, não é só você que tem medo de ser reprovado de novo, então a primeira coisa é saber o seguinte, medo todo mundo tem, medo todo mundo tem, portanto a gente tem que conviver com medo, não dá para eu emocionalmente falar para mim, não terei medo e a partir disso eu vou viver sem medo, medo é um sentimento que todo ser humano tem, por que que nós temos medo? Todos nós nos desenvolvemos a partir de três habilidades, todos nós temos uma habilidade cognitiva, uma habilidade social e uma habilidade emocional, o que que é a habilidade cognitiva? É a capacidade que eu tenho de aprender e todo mundo pode aprender, é a capacidade que eu tenho de memorizar, é a capacidade que eu tenho de dialogar fatos, de guardar coisas, de ter objetivos, é a capacidade que faz com que uma pessoa em qualquer idade possa aprender alguma coisa, às vezes surgem alguns mitos que dificultam a nossa aprendizagem, alguém uma vez disse assim, você só consegue aprender uma outra língua criança, se você for estudar adulto essa língua você não consegue aprender, por exemplo isso é um mito, não é verdade, você pode aprender com 40 anos uma outra língua, com 50 anos, com 60 anos mas havia um mito disso, mas a cognição é isso, então vocês estudaram direito, demoraram 5 anos fazendo uma faculdade fizeram cursinho, fizeram cursinho mais de uma vez, tudo que vocês aprenderam está na habilidade cognitiva que vocês têm a capacidade que vocês têm de lembrar de coisas está na habilidade cognitiva, aí a gente tem uma outra habilidade que é a habilidade social, o que é a habilidade social? É a necessidade que eu tenho de conviver com outras pessoas não dá para você conjugar o verbo viver, longe do verbo conviver, a minha vida é uma convivência constante então eu troco, eu aprendo, eu ensino, eu reparo, eu aprendo com exemplo, alguém me motiva há muitos casos de pessoas que não conseguiam aprender, conheceram um professor, se dedicaram com aquele professor e conseguiram aprender, vejam, ele tinha habilidade cognitiva, mas a habilidade social ajudou a aprender mais às vezes a habilidade social dificulta, eu me lembro quando eu fiz direito na PUC, no final da faculdade a PUC premiava os melhores alunos, e a menina que foi premiada no ano em que eu me formei como a melhor aluna o pai dela sonhava que ela fosse juíza, e ela tinha que ser juíza, filha única, tinha que ser juíza, tinha que ser juíza e todo mundo achava que ela ia ser juíza porque ela era a melhor aluna, sabia tudo, decorava tudo, enfim aí aquela menina foi fazer o primeiro exame da magistratura, passou na parte escrita, não passou na parte oral aí na segunda, todo mundo, você não passou? Você não passou? Como você não passou? aí na segunda prova, ela passou de novo na escrita e não passou na oral e um monte de gente que nem era tão bom, não passou, já na primeira prova da magistratura na terceira prova ela não passou mais na escrita, veja, o que que é isso? ela tem habilidade cognitiva, mas a parte social, interrelacional, a exigência, a cobrança que ela fazia sobre ela mesma, por um desejo do pai, não por um desejo dela, era tão forte que a parte cognitiva a pessoa era dificultada pela parte social e a outra habilidade, é sobre essa que eu quero falar numa véspera de prova a habilidade emocional, nós somos emoção, nós funcionamos com base na emoção nós ficamos bloqueados por causa da emoção e a gente consegue dar certo por causa da emoção por que que nós somos ansiosos? por causa da emoção você fala assim, poxa, eu sabia e na hora eu errei, eu sabia e na hora eu fiquei nervoso eu fui responder as 80 questões, parei na primeira e fiquei duas horas na primeira e eu bloqueei, aí eu discorri nas outras, eu fiz tudo errado, o que que é isso? é emoção, quando você pega uma seleção de futebol que vai jogar o final de uma copa todo mundo sabe jogar, aí todos eles, batedores de pênalti, erram pênalti mas ele tinha habilidade cognitiva, ele a vida toda treinou para bater pênalti aí ele vai e não acerta, o que que aconteceu? bloqueio emocional e é esse bloqueio emocional que a gente precisa trabalhar para que você consiga fazer com que a cognição funcione vocês aprenderam a maior parte das coisas que serão pedidas na prova do OB vão continuar aprendendo, vão relembrar de algumas coisas, estão aqui para isso vão fazer simulados, a parte cognitiva está sendo desenvolvida mas se a cobrança sobre vocês mesmos for exagerada demais se você colocar essa prova de domingo como a coisa mais importante da sua vida se você achar que você vai morrer porque repetiu nessa prova a cobrança fica tão grande, não que não seja algo importante mas quando há um excesso disso, você vai destruindo elementos cognitivos dentro de você mesmo e aí você vai mudar certo eu sou doutor em direito e participo de muitas bancas de doutorado dependendo da banca, quando o aluno que vai lá defender o doutorado, ele sabe tudo há 5 anos estuda aquilo mas dependendo da forma com que os examinadores começam a perguntar a pessoa fica bloqueada e você fala assim, nossa ele não sabe nada não é que ele não saiba nada, a sua emoção está bloqueada a sua cobrança está bloqueada olha que coisa interessante o maior medo do americano é medo da morte o segundo maior medo do americano é falar em público mais do que ficar doente mais do que envelhecer mais do que não sei, é falar em público por quê? porque eu tenho medo da cobrança que as pessoas farão sobre mim eu tenho medo que alguém me pergunte depois você passou na OAB, não, não passei de novo você não passou e aí isso vai acabando comigo isso faz parte da vida os nossos sonhos tem que ter horizontes maiores do que isso eu tive a honra de uma época cuidar da FEBEM em São Paulo quando eu era secretário da educação e a gente fez um projeto para ajudar os jovens a conseguirem fazer faculdade e a trabalhar quando saíram da FEBEM para mim o grande problema era um jovem não ter perspectiva um desses jovens foi trabalhar na própria secretaria da educação e fazer faculdade de direito e aí um dia eu comecei a falar bem dele porque o esforço dele era muito grande um dia ele chegou e falou assim para mim Xalita, eu quero te dizer uma coisa eu não sou o que você pensa que eu sou eu falei, o que você é e o que eu penso que você é você pensa que eu sou inteligente eu sou a pessoa mais burra que eu conheço eu sou muito burro eu falei, por que você é muito burro? ele falou, porque não entra nada na minha cabeça eu estou fazendo direito, eu ganhei a bolsa eu estou fazendo faculdade eu chego antes de todo mundo eu saio depois eu sento na frente aí eu fico copiando o que o professor fala eu copio devagar e o professor fala rápido então eu vou copiando e aí assim, eu vou ler eu não entendo nada porque eu pulo um monte de coisa aí eu falei, eu vou parar de copiar e vou ficar olhando para o professor porque olhando entra alguma coisa na minha cabeça e não entra nada, pior ainda acaba a aula e você perguntar para mim, o que você estudou? eu não estudei nada eu sou a pessoa mais burra que eu conheço aí eu falei para ele, Luciana, o nome dele eu falei, Luciana, vou contar uma coisa que aconteceu comigo eu nasci em Cachoeira Paulista interior de São Paulo e aí vim para São Paulo fazer mestrado em sociologia primeiro sociologia política quando eu comecei a fazer mestrado eu vi lá, escolhi um professor que só tinha 3 alunos inscritos na aula dele então eu me inscrevi achei que ia ser legal a aula dele e tal comecei a fazer mestrado eu era muito jovem, acabei a primeira faculdade de filosofia muito jovem enfim, comecei a matéria o professor ele dava aula usando termos gregos o tempo todo e traduzia para o francês quer dizer que não tinha correlatos em português eram 4 horas de aula seguida e ele não dava intervalo a gente combinava de cada vez um faltar é que um abandonou e nós fizemos em 3 quando um faltava ficavam 2 e se você fosse ao banheiro era sofrimento demais para uma pessoa sozinha na aula e eu não entendia nada que ele falava nada aí ele foi percebendo que ninguém entendia nada que eu vou traduzir em português aí Luciano, eu me achei mais burro ainda porque quando eu não entendi em grego e em francês é porque eu não sabia grego e não sabia francês aí quando eu comecei a não entender português que eu vi o quanto era burro era assim que eu me sentia naquele momento bem, chegou o final do semestre eu com dor de estômago, internado várias vezes com tanto medo que eu tinha daquele professor aí eu entreguei o trabalho para ele um desistiu outro entregou, passou um outro não sei o que aconteceu e eu fui entregar o trabalho para ele entreguei, na semana seguinte eu fui pegar ele olhou para mim né eu falei, tudo bem professor, posso entrar? ele falou, pode, qual é o seu nome mesmo? parece que é difícil decorar o nome de 3 alunos eu falei, Gabriel ele falou, Gabriel, você de onde? eu falei, em Cachoeira Paulista ele falou, Cachoeira Paulista é Roça eu falei, não, Cachoeira Paulista é interior de São Paulo eu falei, Roça? ele falou, não, o senhor é Vale do Paraíba ele falou, Roça eu falei, é assim ó é entre Rio, São Paulo e Minas ele fica depois, Roça eu falei, Roça, da Roça por que que alguém sai da Roça e vem estudar em São Paulo? aí eu achei que ele estivesse brincando comigo né eu falei, ah, porque o povo da Roça também gosta de estudar e assim, meio nervoso, rindo de bolo comecei a brincar com ele e ele falou assim sabe o que que eu vou fazer com o seu trabalho? isso, ele jogou o trabalho no lixo de verdade, isso na PUC de São Paulo eu olhei pra ele e falei assim o trabalho não tá bom? ele falou assim, o seu trabalho é um lixo aí eu falei, professor, e, é porque assim, eu tenho bolsa sabe o que, o meu pai ele falou, ah, não isso aqui não é clínica de psicologia eu não sou assistente social se seu pai é analfabeto você inventa um problema dele não é um problema meu eu falei, eu posso entregar um outro trabalho? ele falou, rendimentalmente você pode daqui a duas semanas eu se fosse você não faria olha que coisa agradável você pode vir ser emocionado aí eu saí, quarto andar da PUC de São Paulo onde eu fui o nosso negócio sentei em uma das escadas fiquei olhando ali pra São Paulo, né a aula era cinco e pouco, tava no final aí ficava vendo aquelas luzes e pensando assim será que tem gente burra? onde tem luz tem alguém burro? não sou eu que sou burro e olhava pros prédios, né e ficava imaginando isso nisso, passou uma freira tinha sido minha professora na faculdade de filosofia quando eu vi a freira e aí a coisa da emoção a gente aprende a não chorar ser segura eu vi a freira e eu chorava sem parar aí a freira falou assim quem morreu? quem morreu? eu falei assim, não eu sou burro, eu sou burro eu não conseguia explicar porque que eu era burro aí quando eu contei a história pra freira por que que pra mim era tão importante o mestrado? meu pai que nasceu em Cachora Paulista e que já era nessa época, meu pai que nasceu com 40 e poucos anos um homem rico pra se dar mas meu pai tinha sido servente de escola e meu pai tinha muito orgulho de um filho dele fazer mestrado as pessoas lá em Cachora Paulista falavam e aí seu Zé, meu filho Gabriel faz mestrado dava uma pausa nesse dia o que que é mestrado, seu Zé? aí ele goçava assim é uma coisa que pouca gente faz não sabia o que era, mas ele tinha tanto orgulho e eu não queria chegar pro meu pai e falar pai, eu não sou o que o senhor pensa que eu sou eu sou muito burro aí o Luciano falou, e aí o que que aconteceu? aí a freira pediu pra ler o trabalho eu fiquei com vergonha de ler ela leu o trabalho e ela falou assim, Gabriel, alguns professores não tem a sensibilidade de conhecer o aluno o seu professor pegou bode de você porque você não colocou o livro dele na bibliografia o seu professor não leu o seu trabalho ele leu a sua bibliografia entrega o mesmo trabalho muda lá o tipo da letra mas coloca os livros ele na bibliografia exatamente isso que aconteceu e eu entreguei ele em Remos de Medo se ele leu ele vai acabar comigo porque eu estou entregando o mesmo trabalho aí ele foi direto na bibliografia como a gente faz? eu professor também vou ver primeiro a bibliografia o que que o aluno precisou? aí ele leu começou a ler o trabalho na minha frente 15 páginas assim agora sim bem deu 9 ele não dava 10 deu 9 aí ele veio pro Luciano voltando a história eu falei assim Luciano se não fosse aquela freira eu teria desistido da minha carreira acadêmica porque eu teria me achado burro eu acabei fazendo dois mestrados dois doutorados fiz uma vida acadêmica porque uma freira passou a dor e eu queria ser essa freira pra você hoje não desiste você acabou de sair da FEBEM você tem uma história de vida triste o pai do Luciano foi assassinado um irmão foi assassinado outro irmão estava preso tinha ele que foi pra FEBEM saiu da FEBEM e a mãe e a mãe tinha um orgulho dele não desiste você não é burro ninguém é burro você foi alfabetizado de uma forma meio complicada mas eu vou repetir de ano eu falei repete de ano mas não desiste eu digo pra vocês há alguns anos o Luciano não repetiu de ano passou o exame da OAB passou o exame da magistratura um ex-interno da FEBEM saiu da burra porque não tinha sonho não tinha intenção interna aí as coisas não aconteceram ninguém é burro você não pode você que já foi reprovado no exame da OAB achar assim poxa um amigo meu passou porque é mais inteligente do que eu não há gente mais inteligente do que gente há emoção há estímulos há receios há medos há processo de aprendizagem depois de você rever a matéria estudar novamente relaxa um pouco no dia que antecede a prova não adianta ficar desesperado de novo no domingo indo pra lá com calma e mostrando assim esta é uma parte importante da minha vida mas não é uma questão de vida e morte eu não vou morrer se eu for reprovado isso vai ajudar você a passar nesse exame com serenidade com tranquilidade pensando nos sonhos que você tem nas dificuldades que você já viveu mas um dos instrumentos que mais dificultam o processo da aprendizagem é não acreditar que a gente pode aprender e a gente pode aprender e pode aprender em qualquer idade em qualquer momento eu tive um aluno de mestrado meu que defendeu o mestrado com 84 anos de idade que foi fazer subjetivo com 55 anos depois sem sacudar direito pra depois fazer mestrado aí eu vi a emoção daquele homem reaprendendo pra viver aos 84 anos aliás ele defendeu a dissertação dele de direito internacional e ele ligou 200 vezes antes da defesa aí no dia da defesa ele olhou pra mim e falou Charita eu sei que eu te perturbei demais mas eu só queria pedir uma coisa hoje no dia da defesa depois não se der tudo certo se eu me oriento no doutorado que eu começo uma nova etapa da minha vida aos 84 anos ai tem anos eu já estou com 40 anos não passei na UAB ainda calma hoje o povo vai viver 100 anos 120 não é o fim do mundo isso eu não estou dizendo que essa prova não é importante mas não fique traumatizado demais não se destrua por causa de uma prova que você vai fazer vai com tranquilidade respira fundo quem acredita em Deus reza quem não acredita em Deus medita faz o que você quiser mas sereniza tranquiliza olha pra dentro de você mesmo e pensa o que você já fez pra chegar até aqui eu sei que muita gente que está aqui muita gente que está nos acompanhando em outros lugares do Brasil pagou com muita dificuldade a faculdade teve que trabalhar e estudar você chegou até aqui você venceu pedras que surgiram no meio do seu caminho venceu dificuldades que apareceram essa é uma pedra a mais que você vai vencer se você acreditar que mesmo tendo medo eu comecei dizendo medo todo mundo tem não ache que o outro que está sorrindo pra você pra fazer cara de que não tem medo não tem medo ele também tem medo os seres humanos são assim medo das cobranças medo de não dar certo chega com tranquilidade lembrando das coisas que você já fez seu ponto de vista cognitivo social e emocional indo pro final do nosso bate-papo pra relembrar isso cognição e inteligência todo mundo tem portanto se você sair daqui acreditando nisso nessa nossa conversa que você é inteligente eu já fico feliz é como a história do patinho feio lembra da história do patinho feio? porque que o patinho se achava feio? porque ele era diferente e ele não sabia que ele era uma outra coisa diferente daquelas outras coisas que estavam ali o patinho feio é um pouco a gente em algum momento a gente sente um patinho feio o dia que você viu o resultado da OAB do que você já reprovou e que um amigo seu passou você sentiu um patinho feio bem sim e isso ele deu mais certo na prova do que você naquele momento em onde você vai dar não há patinho feio ninguém é patinho feio então seu ponto de vista da compreensão todo ser humano é inteligente o que precisa é a capacidade de lidar com essas emoções para desenvolver inteligência seu ponto de vista social essa integração que se faz um ajudar o outro essa cobrança moderada essa crença de que eu tenho sonhos pra que que você quer ser advogado? pra que que você quer essa carteira da OAB? pra que você possa lutar pela justiça quando eles voltam eles falavam que o direito é mais bonito a justiça é mais bonita que a estrela vispertina porque ninguém é feliz a não ser pela justiça você vai ser um profissional assim que vai fazer diferença como alguém que luta e que acredita na justiça mas é sobre emoção que você tem que lembrar no dia da prova se controlar controlar a sua ansiedade ir caminhando entrando com serenidade não exigindo demais de você com leveza com leveza a gente está aqui pra viver a vida é um dom lindo extraordinário que a gente ganha de presente de Deus e quando a gente olha a vida dessa forma quando a gente encara o voo que a gente pode dar como um passe como alguém que tem o infinito pela frente aquilo que a gente faz ganha um novo significado queria terminar com um poema de Menotti de Pique não de Fernando Pessoa Fernando Pessoa ou Menotti de Pique? Fernando Pessoa os dois os dois dois poemas Fernando Pessoa dizia assim ó ó cima da minha aldeia do lente na tarde calma cada tua badalada soa dentro de minha alma para ser grande sem ter nada teu exagera ou exclui ser todo em cada coisa põe quanto és no mínimo que fazes assim em cada lago a lua toda brilha porque alta vive valeu a pena? tudo vale a pena se a alma tudo vale a pena se a alma a alma de nenhum ser humano pode ser pequena não pode ser pequena não tem uma alma pequena olha com grandiosidade o que te espera pela vida o que você já fez o que falta fazer sobre isso o Menotti de Pique diz goza a euforia do voo do anjo perdido em ti não indague-se nossas estradas tempo e vento desabam no abismo que sabes tudo o fim se temes que teu mistério seja uma noite enche-o de estrelas conserva a ilusão de que teu voo te leva sempre para o mais alto no deslumbramento da ascensão se pressentires que amanhã estarás mudo esgota como um pássaro as canções que tens na garganta canta canta para conservar a ilusão de festa e de vitória talvez as canções adormeçam as feras que esperam devorar o pássaro desde que nascesse não és mais que um voo no tempo como o do céu que importa a rota voa e canta enquanto resistirem as asas que as asas de vocês resistam muito muito sucesso para vocês obrigado a palha e a todos a todos a todos as asas de